Olá a todos bem vindos ao meu canal do Youtube hoje trago-vos a masca de Tutahramon revista número 25 do planeta de Agostini vejam o vídeo até ao fim aqui temos a revista número 25 da masca Tutahramon vamos ver o que será dentro desta revista aqui estão as peças revista número 25 Isis e Osiris o nome desta revista neste primeiro quadrado ordem, bondade e maldade no segundo quadrado a primeira múmia no terceiro quadrado sete-se mais que um assassino na primeira página sumário Isis e Osiris é o título desta revista nesta foto temos o deus Osiris o deus e o deus e o divino o deus e o divino o deus o deus o deus o deus o deus a cada um o deus a cada um o deus a cada um e o deus 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 o deus nesta foto temos numa das capelas que protegem o sacógrafo de tuta ramon Nefti agita as suas asas para reanimar o rei tal como fez depois construiu o irmão Osiris aqui no fundo quem comeu o sexo de Osiris sete-se mais que um assassino neste baixo relevo esculpido num obelisco sete-se primeiro dota a forma dos deus sete-se o seu protetor para oferecer um pão tónico ao deus de aelopolis aqui nesta foto temos Sally escolheu sete-se como protetor em carnax sete-se aparece escrito nos seus cartuchos de Isiris com o seu hieroglifo que corresponde ao nome de Seth neste quadrado um bom compromisso nesta página no tempo de sete em Abidus Osiris substitui o sete no cartucho real nesta foto sete-se um abado que partiu o coração de Isiris esposa a mãe modelo que aparece aqui amamentando o seu filho Horus ganhou o ódio dos fiéis de Osiris e da deusa por abrinação a Abidus no terminal de Osiris aqui nesta foto temos Onifer conduzindo por Onubius adiante da balança onde enfrenta um coração e a pluma de mate Anubius verifica a exatidão do instrumento e depois de pesado o coração anota o resultado que a grande devoradora espera com impaciência aqui temos um molete protetor com forma de nó de Isis símbolo e fetiche ao nome deste quadrado aqui em baixo agora temos a montagem da revista número 25 vamos ver as peças que vem nesta revista nesta revista vem duas peças decorativas a B63 e a B64 podem ver os encaixes para frente estes encaixes são mais compridos vamos ver por onde é que encaixa isto mais outra peça A22 não sei se é visível na outra peça não era visível na filmagem A22 A22 e 4 parafusos nesta montagem vamos começar pela peça B64 que encaixa aqui como tinha mencionado os encaixes é para frente o coração é assim e os encaixes é igual aconselho a colocar um pouco de cola aqui aqui senão esta peça vai alantar como vamos ver vamos deixar secar esta peça esta peça vamos colocar aqui do lado nesta posição a parte mais comprida para baixo a parte mais feita para cima e e encaixa assim vamos colocar um pouco de cola também aqui e vamos deixar secar a peça agora vamos pegar na peça A23 que veio na edição anterior com a peça A24 que montamos agora nesta revista e vamos colocar e vamos colocar as peças assim para isso vamos colocar duas fêmeas uma aqui e outra aqui profuso vamos colocar entrar aqui depois com a peça pegar na chave acompanhar a posição e este fazer igual pegando o parafuso a peça depois com a chave fazer o encaixe direito à fêmea atenção que as peças são em plástico é muito frágil e só um dois parafusos duas fêmeas depois será para a próxima montagem e ficou assim concluída mais uma montagem montamos esta peça encaixando uma peça na outra montamos esta peça aqui façam comentários deixem um like obrigado a todos e até a próxima e 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